Suicídio Bem-vindos ao canal Soninho de Pés Direto de Mato Gente... Já tô podre, cansada Mas é um lugar incrível, a gente veio... Olha lá pra trás, que coisa mais linda Angel... What is the name of this place? Coral Canyon A gente veio pra Coral Canyon Em Malibu Fazer hiking Cupa dele Angel, say hi to Brazil Hola Eu sou de Venezuela Tudo bem? Tudo bem Fala tudo que você sabe Eu falo um pouquinho De português De português Eu sou de Venezuela Não fala tudo que você sabe Ou tem... 29... como é? Hã? 29 29 anos Anos Que mais? What else you know? Eu... Eu... Eu penso que você é uma gata Hã? 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 Gente, é super As pedras aqui são super Tipo... Um up and down E eu tô super cansada já Mas a vista é... Nossa... vale um milhão de dólares Demais, demais Me sinto no topo do Everest agora. Gente, eu preciso apresentar para vocês a Rema. Nossa, essa menina é super demais. Super admirável. Uma atriz famosa da Espanha. Certo? Sim. Diga oi ao Brasil. Oi, Brasil. Diga que ama o Brasil. Como se diz em português? Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Tantíssimo. Ai, se eu te pego. Ai, ai se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai se eu te pego. Eu não tenho fôlego para cantar. Eu estou no topo do mundo. Uau. Isso é lindo. Olha o visual. Gente, é uma coisa linda. Demais, demais. Pessoalmente. Ao vivo ainda melhor. É muito mais lindo do que na câmera. Vocês não... A câmera não consegue captar a beleza desse lugar. Sério. De verdade. Como todo bom latino. Bailando bachada. Super legal esse lugar. Sério. Gente, tudo ali para trás é uma coisa assim inacreditável. Eu nunca vi uma vista tão linda como essa aqui de Malibu. Essa vista aqui é demais lá. Todo o mar. Todo o mar. Ai, que lindo. É demais. Vocês estão lembrados da Irene? Oi, Brasil. De Malibu. Com amor. Ela está sempre aqui comigo. É tão frio. Estou fazendo vídeo de Snapchat porque meu telefone está fora de espaço. com vocês. E minha bateria da minha câmera sumiu. Então, imagina, né? Comprei outra bateria para minha câmera porque senão... Como é que eu vou gravar para vocês? Eu não tenho mais muita bateria restante. Só que vai demorar um pouco para chegar. Então, por enquanto os vídeos vão ser por aqui mesmo. Snapchat. Telefone. Mas pelo menos eu vou mantendo vocês updated. Gente, agora decidiu até um determinado ponto parar e voltar pelo mesmo caminho. Porque o caminho é muito longo para dar a volta e chegar até onde a gente iniciou. E começou a chover. E aqui é tudo terra e tal. Então, a gente começou a ficar... A gente pensou, né? Melhor voltar pelo mesmo caminho. Tem um pouco mais de 30 minutos que a gente estava caminhando. Aí a gente decidiu voltar pelo mesmo caminho. Oh, meu Deus. E está chovendo um pouco forte. O vento aqui é muito, muito gelado. E... Ai... Meu nariz está escorrendo. E eu estou com medo de ficar doente. Porque eu não posso ficar doente. Odeio ficar doente. Ah, pois é. Aí agora é isso. Eu vou mantendo vocês informados. A gente tem que escalar ali agora, gente. A gente veio de lá, mas nem percebi que era tão alto assim. Onde? 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 Ai, na verdade não. A gente pode vir pelo outro caminho. Adorei. A menos que você queira tirar fotos lá em cima. E suporte. Tchau. Tô sofrido. Mas valeu super a pena. Se você gostou dann like a minha sou. Tchau, tchau.